A CIDADE NO BRASIL Como se estiver fosse cantar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Eu tive uma professora de português no ginásio, ela se chamava Iracema, e apesar do nome de Índia, era uma japonesa, ela tinha os cabelos compridos, pretos, pesados, nos ombros, caídos, sempre soltos, e ela reservava os dez últimos minutos da aula. Iracema, aquela mulher japonesa, numa sala com trinta crianças, ela reservava os dez últimos minutos da aula para dar noções de etiqueta. Iracema, aquela mulher japonesa, ela reservava os dez últimos minutos da aula. Eu conheci na rua, quando caí na tarde, a uma gitana com um palo negro. Não! Não! Teria. 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 Amém. Amém. Amém.